E aí galeria dos games, quanto tempo, hein? Ixi, faz uns meses já, acho que uns 3 para 4 meses É que também eu já não estava postando muitos vídeos regularmente E essa pausa é grande porque teve uma reforma aqui Muito da potência, muito pesada Aí sabe como é, negócio de coluna, laje É para lá de mês Mas é isso aí, eu só vim bater ponto aqui como de costume Avisar que a GTA ainda vai relembrar uns games aí, muito louco E esse rolando aí é o Alone in the Dark O novo pesadelo, tá ligado? Que eu tenho um detonado aí no canal Eu faço um detonado Como eu expliquei lá nos vídeos de 10 anos do canal e tal Essas coisas Então é isso, é um videozinho Só para bater ponto, marcar aqui o último vídeo do ano, né? Ou talvez eu poste alguma coisa aí, os relembrando Vocês sabem aqui, né? Que a gente sempre mandava bala aqui nos 16 bits Playstation 32 bits também Mas o negócio é que é isso, 16 bits A preferência, né? O foco maior E é isso aí, né? Fiquei assim parado esses meses por causa da obra aí que penso Pra mais nunca, viu? Deixei quieto Bem, é isso aí, vou ficando por aqui E tá dado o recado Depois a gente bota aí, relembrando aí, muito massa Os reviem, né? Esses negocinho aí que a gente faz Do jeito aqui desse Paraíba aqui Que já vai fazer 11 anos, velho Janeiro agora Mês que vem vai fazer 11 anos aí Que eu tô postando um vídeo É muito, hein? Mas a gente tentou, né? Tenta Mas como Vê, não Nem sempre dá sorte E mais esse Tema, né? Esse conteúdo de games antigos Não tá mais em alta no YouTube, não Já passou essa era Mas é isso aí Vou ficando por aqui Aqui é Fabiano Games Velho É muito Paz, amor e rock'n'roll Valeu, galerinha dos games retro Tchau